Música Alô galerinha do canal tvbalanço.com Estamos de volta hoje com uma nova matéria pra vocês Lembrando, ainda estamos no isolamento social Hoje estou gravando aqui, próximo a minha residência A gente não está saindo, ouvir de 19 não é brincadeira Enquanto estivermos aqui na quarentena Estaremos exibindo pra vocês as 6 finalistas do concurso legal do grupo de acesso As 6 quadrilhas finalistas vai estar passando aqui pelo canal tvbalanço.com E hoje a gente começa com os melhores momentos da quadrilha junina Show nordestino da cidade de Marechal de Odoro Então fica coladinho com a gente, você não pode perder Não sai daí e assiste o vídeo com a gente Quadrilha junina Show nordestino Melhores momentos da grande final do grupo de acesso legal Vem com a gente Chora safona E emociona o meu coração Chora safona Que o soluço do teu choro é uma canção Chora safona Que faz o caipira chorar Que faz o caipira chorar Chora safona Que o teu choro contagia o arraia Vamos lá coração caipira Chora safona Chora safona Chora safona E emociona o meu coração Chora safona Que o soluço do teu choro é uma canção Chora safona Que faz o caipira chorar Chora safona E o teu choro contagia o arraia E os acordes eternos Os abubar nos refrões O tu-tu-tu no meu peito Tini-ti-ti nas canções Melodias que cantam É o nosso primeiro ano na Liga E desde já independente do resultado É muito gratificante pra gente Poder chegar na final Onde diversas quadrilhas belíssimas Montaram o seu trabalho Todas passaram tudo Ficou da turma A gente passou E é gratificante demais Está no primeiro ano de Jânia na Liga E está na final Eu sou o coração Eu sou Eu sou o quadrilheiro Bato no peito Sou o coração E os sampaneiros, os abumbeiros, o triangueiro Estão botando pra quebrar Vem no compasso dessa dança Bate o pé nessa festança Eu quero é mesmo é quadrilhar Chora, sanfona E emociona o meu coração Chora, sanfona E o seu uso do teu choro é uma canção Chora, sanfona Que faz o caipira chorar A emoção é muito É... Dá o nervosismo Tem que... Se desfazer, se acarar mais E não é fácil nem difícil Apenas só é controlar o seu nervosismo Só isso Chora, sanfona E emociona o meu coração Chora, sanfona Que o seu uso do teu choro é uma canção Chora, sanfona Que faz o caipira chorar Chora, sanfona E o teu choro contagiu a raiar Nos acordes eternos Os abumbar, nos refrões O tum-tum-tum no meu peito Chora, sanfona Tiringi-tiny nas canções Melodias que encantam Se espalhando pelo ar Demociona e arrepiam E fazem o caipira cantar Demociona e arrepiam E faz eu cair e virar a canta É isso aí galerinha, esses foram os melhores momentos da quadrilha junina Um momento muito especial para vocês que assistem o canal tvbalanço.com Então desde já mais uma vez eu peço a vocês se inscreve em nosso canal Deixe o seu like, além de compartilhar para a galerinha E não esquece de ativar o sininho, pois é o sininho que te dá todas as informações Quando se poste um vídeo novo aqui no canal É isso aí, próxima semana tem mais uma quadrilha gibão de couro da cidade do Pilar Aqui nos melhores momentos da grande final do grupo de acesso legal Fica com a gente tvbalanço.com com você sempre